Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Minecrafts pra vocês E essa que é o começo de uma nova série, que eu acho que vai ser muito épica Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Minecrafts E hoje eu tô aqui com esses três cabeçus Fala aí que eu vejo mais um vídeo de Minecrafts E aí o Venextreme é o Venextreme, Florento, Florento, com dois estrelas, tá muito, muito fino O Monáquio vai pra Alemanha, Alemanha, pra pegar a ponte aérea pra depois ir pra... Então, vai nascer o mais um? Então... Onde nós estamos, eu não falei onde nós estamos, eu falei Estamos em Paris, Paris, na Itália Mentira Escreva aí onde fica Paris Inglaterra, Japão, na Europa Oi pessoal, do que eu falo por isso? Isso é muito gostoso da série dos amigos E aí pessoal, tudo bem? E quem me fala é o Edu E no dia de hoje, o dia que eu não venho Vou procurar o meu carro é uma... E aí galera da Consoles e Jogos Brasil Guilherme Gamer na área, dessa vez ao vivo e a cores Mas o motivo de eu estar aqui agora não é pra... E aí gurizada do YouTube, sejam bem-vindos ao episódio número 12 GTA San Andreas E agora...